Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma reclamação do Banco C6 Bank no site Reclame Aqui. Eu tenho trazido essas reclamações porque às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a sua também e como o C6 Bank responde, então a gente consegue avaliar e analisar essa resposta do banco também em muitos casos consegue ajuda, né pessoal? Quero dizer pra vocês que o C6 Bank ele não tem uma pontuação muito boa na plataforma, pois a nota máxima é 10, eles estão regular com a nota 6,7, tá? O Reclame Aqui então é um site de reclamações e você vai encontrar reclamações de todas as lojas e serviços possíveis, tá? É uma sugestão que eu sempre dou quando você for escolher um cartão ou um banco ou uma loja pra comprar, dar aquela conferida também no Reclame Aqui pra avaliar, tá pessoal? Claro que também vale lembrar que é um site de reclamações e que nenhuma empresa vai estar isenta de reclamações, né? Mas você consegue ver quais são as maiores reclamações, você consegue ver se isso te afeta ou não em alguma questão e consegue colocar na balança, né? Os benefícios, reclamações pra ver o que compensa mais ou não, tá? Então fica como sugestão. Agora vamos para a reclamação de hoje. Limite de crédito. Tenho usado a conta há aproximadamente 6 meses, porém até então não libera um limite de crédito pra mim, somente investimentos e etc. Já tentei entrar em contato, porém nunca consigo. Tenho um score bom e nunca me dão retorno sobre. Gostaria de uma solução ou optarei por cancelar minha conta? Bom, pessoal, essa é uma reclamação também de muitas pessoas, porque assim, na verdade, o C6 Bank, aqui no meu canal eu falo bastante sobre ele e eu percebo que ele é um cartão que aprova com uma certa facilidade em muitos momentos. Mas existem alguns casos de pessoas que têm um score bom e não conseguem cartão de crédito. Muitas vezes não dá pra entender, né, pessoal? Às vezes se trata de um caso assim, porque em alguns casos realmente não tem explicação, não tem o que dizer pra vocês. Alguns bancos, ó, são meio desmiolados nessa hora da análise de crédito. Eu sempre digo que a análise de crédito é muito variável, mas tem casos que realmente não tem explicação. Vamos à resposta da empresa. Olá, tudo bem? A gente fica feliz em saber que você deseja aumentar seu relacionamento conosco. Sobre a sua solicitação, como o C6 Bank é um banco 100% digital, nossas análises de disponibilização ou aumento de crédito são realizadas diretamente no aplicativo. Para prosseguirmos com a análise da sua solicitação de aumento de limite, é necessário que você envie sua declaração de imposto de renda completa e atualizada. Acesse o chat do aplicativo, digite aumentar limite e siga as instruções para enviar sua declaração. Importante! O envio apenas do recibo ou de versões incompletas da declaração de imposto de renda impossibilitará a nossa análise, ok? O documento completo e atualizado pode ser dito pelo aplicativo da própria Receita Federal. Então, no caso dele, ele vai ter que baixar o imposto de renda para poder mandar para eles, tá? Não sei por quê, porque em muitos casos eu nunca ouvi falar que o C6 Bank pede a declaração do imposto de renda. Mas, enfim, né, como a gente não tem como saber os dados do cliente ou algo assim, a gente meio que se baseia por informações que a gente tem aqui. Então, nesse caso, o C6 Bank pediu que ele mandasse a declaração ali do imposto de renda. Caso o pedido seja negado, não se preocupe, a gente realiza análises constantes e temos algumas dicas para você, como concentrar o seu uso em nossa conta corrente C6 e em nossos produtos como portabilidade de salário e investimentos. Assim, conhecemos cada vez mais o seu perfil para trazer novidades. Então, fique de olho no seu e-mail e aplicativo. Lembrando que o C6 Bank também oferece CDB Cartão de Crédito, uma opção de investimento que converte o valor aplicado em limite no seu cartão de crédito. Ou seja, cada real investido no CDB Cartão de Crédito se converte em limite para o seu cartão. E é isso, pessoal. Essa foi a resposta que eles deram. Como eu falei para vocês, não tem como a gente ter todos os dados e informações do cliente, mas no caso dele pediram a declaração do imposto de renda. Eu nunca tinha ouvido falar em solicitar a declaração do imposto de renda. Mas, enfim, né? Com as informações que a gente tem aqui, não dá para dizer muita coisa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado ou talvez eu tenha gerado mais dúvidas ainda, né? Eu peço para que você compartilhe nos comentários, então, as suas dúvidas, a sua opinião, o seu relato, como é que foi para você, se você conseguiu, não conseguiu. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!